Música Gente, além de criatividade, hoje nós vamos treinar a nossa habilidade com atividades manuais. A Paula Quinione está aqui com a gente. Paula, obrigada pela presença. Obrigada. Eu falo que sempre é um desafio, inclusive pra mim. A gente sempre tem um pouquinho de dificuldade. O pessoal vai vir aqui pra gente colocar o microfone na Paula. Lembrando que você pode participar, ligar pra gente, interagir aqui conosco no artesanato. O telefone da sua participação é o 0300 10 07 940, 0300 10 07 940. Ou então você pode também mandar o seu e-mail pra gente. Vidaplena arroba boa vontade ponto com. Agora sim. A Gabi, muito obrigada. Nossa produção trouxe aqui toda a assistência. Paula, mais uma vez, seja bem-vinda ao Vida Plena. Obrigada, Lê. Vamos lá? Vamos, olha, é um brinco que a gente tem que sempre se desafiar e pra mim o origami é sempre um desafio. O que a gente vai ensinar pro pessoal hoje? Hoje a gente vai ensinar um porta-bala, tá? O nome dele chama Lazy Suzy. Lêncio, aí você vai fazer de todos os tamanhos, daí você pode deixar, sabe, naquela mesinha de centro em casa, no escritório. Exatamente, ou numa festinha, você quer fazer uma coisa, você faz uma variedade assim de amendoins. É verdade, você põe na mesa, no centro das mesinhas, duas aniversárias, ótima dica também. Exatamente. O que a gente vai precisar? Só um papel quadrado, é uma foda só que eu faço. Isso. No caso, eu coloquei pra vocês 20 por 20, que vai dar mais ou menos esse tamanho, tá? Tá. Aí você vai fazendo, é sempre, quanto maior, maior vai ser o seu porta-bala. Vamos lá? Vamos lá. E a gente faz aqui, gente, junto por quê? Porque a Paula, ela dá aula, né? Tem experiência, a pessoa em casa fala assim, ah, mas se eu não conseguir? A gente mostra que é possível você fazer e mesmo se você não conseguir de primeira, você tenta e aí dá certo pra hora. O ideal é realmente você não desistir na primeira, continuar tentando. Isso. Vamos lá. Nesse caso, a gente, como a gente tá fazendo papel molinho, não tem tanto problema. Pra fazer o enfeite, mesmo é legal fazer com papel um pouco mais rígido. Tá? Uma cartolina, alguma coisa assim. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai esconder a cor e vai dobrar no meio. Eu falo que o origami também é uma dica bem legal pra trabalhar com a criançada, não é, Paula? Sim, é ótimo. É assim, distrai e, além disso, ajuda a coordenação. Uhum. Coordenação motora, memória. Isso que eu ia falar. O público da melhor idade também pode se aproveitar disso? Sim, pode. E muito, porque continua mantendo o exercício da coordenação e da memorização. E assim, só que o pessoal, às vezes, eles ficam meio, porque faz tempo que não trabalha. Às vezes tem um pouquinho, algumas pessoas tem um pouquinho de dificuldade, né? Uma ferrugemzinha que eu brinco, mas aí é só questão de devagar, treino. É coisa de treino. O origami é muito treino também. Você dobrou mais uma vez, certo? Dobramos mais uma vez. Tá. Certo? Aí a gente vai abrir só essa primeira parte. Uhum. E a gente vai, ó, fazer... Lembra do barquinho, quando a gente faz o barquinho? Tá. Bom, enquanto tá no barquinho, tá fácil, né, gente? Lembra, a gente vai fazer que nem quando a gente dobra um barquinho. Certo. Só que nesse caso, como é um quadrado, a gente não vai ter aquela abinha, né? Uhum. Feito isso, ó. Dobramos. Tá. Bem marcadinho. Uhum. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a dobra do envelope. Tá. Que eu gosto de brincar, que a gente vai levar todas as pontas pra fofocar lá no centro do papel. Tá. Aí aqui a gente... Ai, gente, pessoal, a criançada conhece. A gente faz umas brincadeiras daqui de papel, aquelas que dobram. Isso. É aquele princípio. É aquele princípio. Só que aqui a gente não vai dobrar tanto. Então, se você tem criança em casa, chama ele, que ele vai saber fazer, com certeza. Com certeza. Ou você revivendo os tempos de infância também. Verdade. E a gente fazia também. A gente fazia muito. Brincava, pintava com cores e tudo mais. Ó. Aí a gente conseguiu o nosso envelope. A gente escondeu a cor, tá? Tá. O que a gente vai fazer? A ponta, igual quando eu gosto de ensinar a criança, eu fico brincando. A ponta, ela cansou de fofocar, ó. Daí ela foi embora. E ela encostou lá no nosso novo limite do papel, certo? Uhum. Aí a outra também cansou de tanto conversar e foi embora. E as outras também aproveitaram e cada um pegou o seu rumo. Certo. Certo. E aqui, ó, se for brincar, já dá até pra brincar com uma outra coisa. Parece uma moldurinha. É verdade. Já dá pra fazer um quadrinho, hein, gente? Dá pra fazer até um quadrinho aí, ó. Você pode reaproveitar. Vamos lá? Aí a gente vai virar. Não tem a nossa linha do meio aqui, ó? Tem. Vou até só dobrar um pouquinho, só que o pessoal conseguir ver melhor, né? Fazer papel branco. A gente vai dobrar, levar, ó, lá no meio, a nossa lateral, fazendo o que a gente chama de dobra da porta. Tá. Tá? Dobra da porta. Bom, gente, estamos indo bem até agora, hein? Até agora tá tranquilo, Lê. O papel não tá bravo com você hoje? Não, ainda não. Ele tá te obedecendo? Hoje sim. Então, vamos lá, ó. Quem conseguiu dobrar e marcar bem, vai abrir. Abriu. E vamos repetir, ó. Agora, desse outro lado. Tá? Ó. Marcou. Mais uma porta. Que a gente chama de porta, ó, porque dá a impressão que é uma porta mesmo. Uhum. Tá? Tá. Vamos esperar a Letícia chegar pra gente fazer a nossa próxima parte. Brinca bem, Lê, porque daí vai ficar mais fácil agora. Tá. O que a gente vai fazer, o que eu brinco, é como se fosse colocar uma toalha na mesa. Quando você coloca a toalha na mesa, as pontas não caem assim, ó. Uhum. Tá? Aí, pra ficar mais fácil, pelo menos o pessoal, assim, pegar melhor, ó, a gente vai segurar as pontinhas. Ó, você vê que aqui vai formar o quadrado. Uhum. Feito isso, a gente vai virar e vai fazer a mesma coisa do outro lado também. Vou puxar as pontinhas aqui. Ó. Ó. Não tá parecendo uma toalha na mesa? Uhum. É, eu tô conseguindo. Tá. Tá conseguindo? Foi. Foi. O seu, você já tá adiantando um passo. Ah, é? É. Então, fica aí. Assim. Aí, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar, ó. Vai dobrar aqui. Tá. E aqui. E a gente vai, ó. Tá fechando. Só, ó, tá assim, aberto. Você vai colocando o dedo e vai empurrando pra baixo e fazendo que as laterais se encontrem, ó, fazendo uma cruz. Uhum. Tá? Tá. No seu caso, tá certo. Calma, Leia, tá certo. Porque a gente já vai chegar aí. Você me adiantou hoje. Acho que você colou, hein? Antes do programa. Vamos lá. Tá assim. Não tem essa ponta aqui, ó? Agora, a gente vai fazer que nem a Leia fez, ó. A gente vai colocar pra dentro. A Letícia se adiantou e já colocou pra dentro. Entendi. É que já foi pra dentro, ao invés de fazer pra fora. É, não, mas na verdade é pra facilitar mesmo. Mas como, às vezes, as pessoas dobram pra um lado ou pro outro, então, pra ficar mais fácil, a gente deixa as pontinhas pra fora. Tá. Pra prender, ó. Tá? Uhum. E aí, tá parecido com o que a gente vai abrir agora ou não? Vamos lá. Com o resultado final? Então, como é que a gente vai fazer, ó? Vocês viram que tem a cruz no meio e nessa lateral da cruz tem bolsinhos, ó. Tá? Que essa é a parte mais delicada do nosso trabalho. Uhum. Tem os bolsinhos, então, a gente vai abrir os bolsinhos, ó. Ó. Por o dedo. Ó. Parecendo. Só que, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai achatar. Achatar assim. Uhum. Tá? Vamos lá de novo. Abriu. Vai estar combinando com a minha blusa. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Colocou os dedões dentro do bolso e com os indicadores você vai modelando. Tá. Colocou os dedões e aí a gente só acerta aqui e tá pronto. E já conseguimos fazer, gente. Hoje você tá conseguindo. É óbvio que o meu não está assim. Mas seria isso. Peça de obra de arte. A parte mais delicada realmente é a fazer. Por isso que eu indico. Coloca os dedões dentro do bolso e aí você faz a modelagem com os indicadores. Isso. É assim mesmo. Aqui que você vai chegar, vai fazer aqui, ó. Você vai... Tá, pra poder fazer também um outro compartimento aí. Você vai dar a curva. Tá. Entendi. E olha, consegui, gente. Então você também vai conseguir em casa. E tá aqui. Aí você pode fazer vários de tamanhos diferentes e o pessoal com certeza em casa vai gostar bastante. Paula, adorei a dica. Que bom que eu consegui fazer. Conseguiu, tranquilamente. A primeira hora do ano deu certo. Exatamente. Se tiver dúvidas, que a gente vai encontrar. É pelo telefone DDD11 552 1108 ou pelo e-mail paula.orgirl.com Bom, gente. Pra você ter uma ideia, a gente falou de porta-bala. Alguns dados mostram aí que 40% dos brasileiros tendem a consumir bala, enquanto apenas 30% mais com chiclete. Então com certeza já vai fazer sucesso esse seu porta-balas em casa. Paula, obrigada, viu? Obrigada a você. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Muito obrigada.